Você já reparou, né, que todo supermercado que você entra tem um clube de desconto. Do nada, todo mercado tem o clube disso, o clube ganha aquilo, o nome do mercado ganha, o nome do mercado pontos e por aí vai. Você já reparou, né, que todo supermercado que você entra agora tem um clube de vantagens, um clube de pontos? Isso não é à toa e eu vou te explicar por que que os mercados têm tanto fetiche em pedir seu CPF pra esses supostos descontos que ele te oferece em troca dos seus dados pessoais. Isso quando eles não querem que você faça um cartão de crédito do mercado e eu já te mostrei nesse vídeo porque você não deve fazer cartão de crédito de loja, mas calma, assiste no final, eu vou te explicar hoje o motivo de todos os mercados estarem com essa mania, com esse fetiche de clube de pontos que eles trocam seus dados por pequenos descontos. Bom, o primeiro motivo não é muito perigoso não, na verdade até um motivo bem plausível que é o fato da fidelização. Quando o mercado cria esse clube de descontos, você se cadastra, você dá seus dados, preenche lá os seus dados no sistema informa o seu CPF no momento da venda, o supermercado vai catalogando suas compras e com isso eles podem, eventualmente, alguns mercados fazem isso, oferecer descontos exclusivos pra você. Então eles sabem que você compra bastante tal produto, então eles podem, eventualmente, ao longo do mês numa época que aquele produto tá mais embaixo, te dar um desconto naquele produto. E pra fidelização isso funciona, porque o cliente sabe que quanto mais ele compra no mesmo lugar mais pontos ele acumula naquele lugar, mais benefício ele vai ter naquele lugar então ele vai preferir sempre comprar naquele lugar, ao invés de fazer compras em cada mês num supermercado diferente. Então pra fidelização isso faz todo sentido, mas esse é um motivo mais bobinho. Daqui pra frente o buraco fica um pouco mais fundo, eu recomendo que você assista direitinho pra não ter dúvida, só peço que antes se inscreva no canal e clique no like porque eu trago esse vídeo pra te ajudar a entender essas nuances que ninguém te conta. Na descrição vou deixar um cupom de R$20 de cashback pra você ganhar no RecargaPay ao fazer um Pix com o cartão de crédito. Você manda R$50 de Pix pelo cartão de crédito, pode mandar pra você mesmo e eles te devolvem R$20 de cashback, então você ganha R$20 aí nessa transação. O segundo motivo é um rastreamento de perfil de compras. Então eles começam a entender baseado em tipos de público homem, mulher, idade, localidade que a pessoa mora, faixa social, enfim tudo isso aí vai fazer com que o mercado conheça e a gente às vezes tá falando de grandes redes que tem supermercados em toda a sua região, em todo o seu estado ou até mesmo em todo o nosso país e talvez até no mundo. E aí eles começam a rastrear os perfis de cada um e isso não é necessariamente perigoso, eles começam a saber o que eles podem cobrar um pouco mais caro, o que eles podem cobrar um pouco mais barato e esses dados eles vão sendo processados pra fins comerciais do próprio mercado. E aí pode ser um problema se o mercado começar a usar isso aí contra você na forma de colocar produtos mais caros ou retirar promoções porque se tem alguns produtos que eles entendem que determinada classe social, determinado perfil vai comprar estando caro ou não, eles não vão fazer promoção naquele produto quase nunca. Então é um pequeno problema, não é um grande problema. Agora o terceiro sim que eu deixei aqui é um problema maior que é a venda dos seus dados sensíveis. Então eu já até falei um pouco sobre isso naquele vídeo onde eu conto por que as farmácias tem tanto fetiche nos seus dados vou deixar na descrição pra você assistir também lá eu te conto direitinho por que toda farmácia que você vai pede o seu CPF, eles tem tanto desejo que você informe o CPF, que eu vou explicar naquele vídeo mas é basicamente parecido no supermercado. Eles gostam de ter os seus dados porque dados são poder, dados valem mais do que dinheiro dados valem muito nos dias de hoje. Com os dados as empresas conseguem fazer manipulação de preço de mercado elas oferecem supostos descontos atrelados às vezes à compra de mais de um produto ou se você fizer um cartão de crédito da loja e com isso eles vão ganhar uma grande parte do que você paga porque parte vai pro atravessador que é a bandeira do cartão então você também pode eventualmente ter os seus dados transferidos pra empresas de marketing direcionado que vão te ligar o dia inteiro vão te mandar e-mail, vão te mandar SMS vão te mandar carta, vão te mandar... mas sabe aquelas propagandas chatas que chegam até você? Call Center que te liga sem parar e você fala mas eu não passei meu telefone pra você é, mas você passou em algum supermercado que fez com que esses dados chegassem na mão dessas empresas que trabalham com esses mailings que os mercados vendem elas fazem publicidade direcionada e conhecendo o seu perfil eles vão te direcionar produtos que supostamente te iriam interessar pode ser bom como pode ser ruim eu particularmente não gosto vou te dizer, eu passo meu CPF no supermercado? passo, passo porque de fato no supermercado você acaba ganhando um desconto ali infelizmente ou felizmente é assim que as coisas funcionam eu não tenho coragem de fazer cartão de crédito de loja nem de supermercado nem de loja nenhuma como eu disse tem vídeo na descrição depois você assiste porque você não deveria fazer cartão de crédito de loja mas o CPF no supermercado acaba passando porque apesar de tudo isso que eu mencionei eu ainda acho que no final das contas vale a pena acabo ganhando um desconto principalmente se a compra for grande uma compra de e-mails aí às vezes bate mil reais e você acaba tendo 50, 100, 150 reais de desconto em produtos que você colocou seu CPF ali pra fins de marketing do supermercado mas você tem que estar ciente que você vai receber mais ligação vai receber mais SMS vai receber mais e-mail vai ter mais rejeição de saco seus dados podem vazar seus dados podem ser mal utilizados então no Brasil a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os nossos dados porque muitas empresas não tomam muito cuidado com os nossos dados seus dados sensíveis não só no Brasil eu falei no Brasil aqui ficou uma coisa meio vira-lata na verdade ser humano é assim ele pode falhar e ele pode querer te dar golpe também você não pode confiar em todo mundo não muito menos em pessoas que você não conhece e quando você passa seu CPF pra um supermercado esses dados vão ser processados por gente que você nunca viu na vida e aí então pode acontecer no meio do caminho desses dados caírem em mãos erradas mas então você já sabe o mercado pode querer seu CPF pra fidelização pra conhecer o cenário dos clientes dele e também pra vender esses dados ou pra usar esses dados de forma questionável aí vai da sua vontade de usar ou não esses planos de pontos ou de vantagens dos supermercados você cadastra seus dados ou você prefere não informar seu CPF? ainda tem um outro motivo né quanto mais você informa seu CPF mais o governo te rastreia isso pode ser bom ou pode ser ruim depende do seu ponto de vista eu não vou fazer juízo de valores a única coisa que eu te lembro é que na descrição eu deixei dois vídeos pra você clicar te falando por que eu não faço cartão de loja e o segundo contando por que as farmácias querem tanto seu CPF e aí é pior do que o supermercado aí no caso da farmácia eu realmente não passo meu CPF clica aí pra entender o motivo clica que eu te vejo lá